Estamos aqui com o professor Alexandre Valília de Guarapari, trabalha aqui no Simpro. Professor, alguma mensagem que você gostaria de dizer para deixar para os professores da rede privada de Guarapari e do Estado do Espírito Santo? Bem, primeiro eu gostaria de falar que sou professor e sei tudo o que você está passando no momento, as ansiedades, as angústias. E além de professor, atualmente eu sou o administrador do Simpro aqui no Estado. Tenho um profundo orgulho e falo com absoluta convicção de que estamos bem representados. A nova gestão tem um interesse árduo e tem buscado muito se aproximar da base. Qualquer coisa que qualquer professor de Guarapari precisar, pode me procurar que eu faça essa interlocução com a direção.